A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não vem sentir Maurício Melo, o Maumau do Bem-mei, a galera quer participar, como é que faz, Mauro? De jeito e maneira Fala aí O que aconteceu com o seu microfone? Já trouxeram de volta Já trouxeram de volta Já trouxeram de volta